Fala pessoal de boas perdendo na área, trazendo um pouco de Rainbow Six Siege Partilhando casual, vamos de recruta Beleza, só tem um reforço Tá, o que eu vou fazer agora? Um estilo aleatório, pegar um drone sem querer, outro estilo aleatório, tentar defender aqui de cima, fazer uns spots manjados, como é casual sempre acaba dando certo 10 segundos em permanência Aqui mesmo Espera, sempre tem um que dar a cara nesse portão Sai cama, o que é isso? Não quer sair não Vai Pode ser filhão Vai Beleza Tem outro Que boa Que boa O que é isso aí? Vamos ver aqui na frente Nós vamos ficar tudo por aqui Por que faça você mesmo quando os robôs fazem melhor Cadê? Cadê? Olha lá Vai, dá a cara aí Sai no portão Sai lá na frente Desse Puxando os caras Calma aí Tá achando que eu não tô escutando Me deu louco Beleza Porra Corre 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 Que boas O Fernando eu tô acertou umas balinhas lá as Porra que retardado Um Vamos ver se tem alguém aqui Vamos ver se tem alguém aqui Vem caso do OPA dá certo Deu outro Deu uma olhada aqui De boa Cadê o cara? Onde? Beleza Descer aqui Ah, ela tá ouvindo Não mata 5k 5k de casal, nem conta muito Você encontrou uma bomba, faça seu caminho para a sua localização e difuse-a Já tenho que levar o pique Acho que vou entrar por aqui depois Quebrar aqui Pessoal geralmente não cuida dessa janela Ah, melhor não Fica por aqui mesmo Cabeirinha Cabeirinha Os caras já pegaram Nossa Cadê? Opa Boa Não 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 Só tem um Volta Tá Último é o Echo É Deu uma granada ali pra ver se ele tá lá Vai A granada ali pra ver se ele tá lá Eu estou correndo! Vai ficar certo, né? Oxi! Tomei da onde? Me ferrando que esse cara tava ali no corredor, velho. Mano, como ele conseguiu aparecer ali? Mesmo o bombe? Tirar lá pra cima de novo. Vai que dá certo. E um pouco cego. Vamos fazer os bagulho aqui rápido. Beleza. 5 segundos left. Tem mais uma. Brota esse lado também. Cadê os caras? É, eles vão fazer a mesma jogada da outra vez. Estão aqui na esquerda. Não tô vendo. Tá lá no portão. Tá pera por aqui. Ah, mano. O que é que essa desgraça tá fazendo aqui em cima? Deixa eu ver o time todo pra cima. Ah, velho. Foda, mano. Os caras vêem que deu certo da outra vez. Aí eles metem o louco. Ali, ó. 2. Calma. Beleza. Eu devo entrar aqui na frente. Eca, vira, hein. Cadê? Será que entrou? De boa. Ihh. De boa. Lá pra cima. Beleza. Só falta um. Vou me jogar lá fora de novo. Lá vamos ver se dá certo. Deve ser detectado se você permanece nesta área. Sua localização foi comprometida. 5 segundos para ir. A-4 está defusing uma bomba. Você precisa desfuzir o seu defuser. Deve ser detectado. 10 segundos. Temos 5 segundos. A-4 está defusing uma bomba. Você precisa desfuzir seu defuser. Tem um escudo do Goy na frente. 5 segundos para ir. Estoura esse escudo Ele está morto Deve estar aqui então Ah Ah mano, sério Ruxa, 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 tempo Ninguém mais aí no voicer, velho, que triste Fico É E é ruim pra nós Tem que entrar por aqui mesmo Vou botar uma bala aqui Tá, os caras tem gol aí Alguém Dá uma olhada Passar um dronezinho de boas A gente vai ver Esse lado aqui tá de boa Boa O bagulho da Alibi Tá, é, Alibi tá no corredor Vai dar cara ali no canto Vamos ver se dá pra entrar Vamos ver se dá pra entrar Vamos ver se dá pra entrar Beleza Beleza Deve ter alguém ali dentro Gente, aqui dentro Eu tô ouvindo barulho Tá, beleza Mais um Quebra esse bagulho Ah, o bagulho tá do lado ferrando que eu vou lá, quebrar por isso mesmo, beleza ir lá buscar o defuse, vou aqui por cima, de boa, de boa O defuse está agora securado Embaixo Estou sendo avistado Estou morto Volto para cá Me olhando que eu fico sem graça Posso esperar o cara aparecer Deve ser o eco de novo Boa Top 4 eliminado O bom Tocap No Não 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 Entribui Obrigado.